Vai na moto Pede desculpa então Então fica sem É Chega aí doidão Vem aqui Tá com medo é Pega ele, pega ele, pega ele Pega ele aí Vem doidão Vem doidão Tá correndo por que? Não é machão? Cadê o machão? Cadê o machão? Hein? Cadê o machão, pô? Eles querem ajudar, pô? Cadê o machão? Ah, bom saber Boa Vai, vai O que? O que ele fez? Ele fez o dv no meu carro Como? Ele é... O que ele fez? Ele fez o que foi Ele foi